Jack Tênis Energia, ela se joga pra mim Farrar a BRB, contando as notas e misturando linha Jack Tênis Energia, ela se joga pra mim Farrar a BRB, com a BRB, com a BRB Deixa, deixa, voar Joga, meu puro aqui, velho Uou, 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 uou Geraldo, meu puro aqui nessa porra Você vem, abaixa essa catinda Suvaco de penteiro, de xereca, de mendiga Foi uma aparelha sem conhecimento Suvaco fedoreto Demorou, eu já chego na resposta O nosso trio não vem aqui, fala a posta Até porque tá puri pop Esse é o trio do hype Esse é o trio do hip hop Primeiramente, cê tem um piripaque Que porra é essa? O Bel emagrecer agora tá usando crack Não tô entendendo nada, cê tá ligado Não vem com uma bozenha que cê vai ser exterminado Só que eu vou acabar com esse cabaço Xereca de mendigo é calcinha da tua irmã aqui no braço Apare, o que tia você não consegue Mas tudo sente o correntei pra mente só da negra Cala a boca que tu é moçanha A dele fede de mendiga e a da sua fede abacalhau Tá ligado, eu não tô à toa Você não veio pra falar merda, tu é a merda em pessoa Nossa, e você acha que esse papo te convém? Sinceramente, o Orochi, cê não manda bem Repito, isso não te convém Com o nariz desse tamanho, cê cheira até cheiro que nunca vem Ai, pegou a merda, mano, tem sentido Ela falou que o grano dela velho é maior do que tem perdido Aaaaaaah! Cê é traio, o pedido é grande, sabe que eu ganhei o arre? Cê é viadinho e tá de recalque Eu uso o calc e você usa crack Ai, caralho, ele vai tomar noו�... EV, 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 EV Já tá se entregando, mano, por macroavasso Você falou até que a buceta da irmã dele tá no braço Olha que engraçado o fumo barco Quer dizer que os panc chanting falem o seu fumo fazer Aanya, então tá, vou explaná A elite, então tá, vou explaná A elite, então tá, vou explaná Tô abrindo pra pegar, só pra casar no Graciel É assim ó, tu falou no meu nariz né, tu falou no meu nariz, eu chego tranquilão, tua rima não muda, só muda as estação O rap é muito reto, eu tô sentindo esse seu cheiro de merda, ele tá com o perfume da Avon, essência dela merda Essa rima é do brinquedo, sinceramente meu mano, esse aqui é o enredo Ele falou que não usava o croque, por isso que eu te bato e seu pro entra em desfoque Epa, vamo lá, vamo lá, vamo lá Barulho para cima do tru do body Corte 1 a 0 body, porque eu acho o croque, recomeça, quem termina nessa porra Aí família, vocês já passaram Quem tem batalha pobre, dá sangue Sangue 1 a 0IA 10 a 0 Só falava de prima, sempre o mesmo favo Só falou da prima do cara, a Horoshibud vai se fuder Os cara é DRJ, vocês esperavam o que? Por isso que vocês nunca mandam uma rima decente Por isso que eu falo sempre o Stalin é fluente Ah, vou mandar uma improvisada, minha rima não é decente Tu é deformada e ninguém tá falando nada Cara, vem que até babaca Que no MC de rap tu parece o Guimarães do Chaco Eu sou armado mesmo igual o teu nariz Filha da puta arrombando, você é um infeliz Só falo pra ti, o nariz do cara que parece até o banco de poti De poti, eu acho que você no MC Falando PK, então se toca Aí melhor não ver se aqui tá com chama dentro da oca É isso não, agora eu te ensino a fazer improvisação Porque você traz rima do caderno Tanto que falar de PK, pecorre hoje e vai pro inferno Não é papo de PK, eu nem me estresso Já ele chupou o pau do Xamã e mesmo assim não fez sucesso Tá ligado? Eu não entendo, não mente essa não malparça que eu não me rendo Ah, cala a boca, você quer zoar o seguinte E você com o Leozinho dentro do seu HB20 É bagulho louco, ó, 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 ó É bagulho louco, mas não sabe o palhinha Tá ocupado o Thiago, pô, isso daí é pedofilia HB20, Kroki Tá de HB20 e leva várias pererecas Tu soltou um disco de rap e não ganhou uma bicicleta Papo errado, senhor Neurosa Pega essa visão que quem tá te falando é o MC Orochi Aê, tranquilidade se afunda A diferença é que hoje é dentino Ele já deu uma bunda Mas vacilão, mas vacilão Eu faço um freestyle aí, eu tô na PPS Caralho, ele até se identifica Assumiu que fecha com chamada A tribo do Papa Pica Tu tá ligado? O bagulho é tanto vale, eu faço improvisado Não é isso não, cê tá ligado, mas quem diria Pode crer que eu não vou usar pederastia Porque rimando eu sou eficaz Não fala de bicicleta que eu jogo os jogos mortais Falando HB20, sem bala Eu tava com o seu irmão no banco de trás e só tinha no porta-mala Certo, sem entende, e pode passar sem rebota O sonho dele é entrar lá pra dar uma volta Ha, ha, otário Vamos lá, vamos lá Barulho, barulho, trilha, cante Barulho pro trilha Certo, próxima, foge os meninos Tchau!